Agora tá na hora do TVC na rua. Pois bem, senhoras e senhores, e as chuvas têm causado estragos em diversas vias públicas aqui de Tres Lagos. Por um lado, alivia aquele calorão para os privilegiados que podem dormir até mais tarde, aquele clima gostoso, aquela chuvinha, aquele barulhinho de chuva na janela, hein? Ô coisa boa! Só que, para uma grande parte da população, é dor de cabeça, é preocupação, porque as ruas ficam intransitáveis. Em algumas residências, as mais humildes, inclusive, sofrem. É difícil. Nós temos recebido, durante os nossos telejornais, tanto no RCN Notícias, que é apresentado pela Ana Cristina, quanto aqui no TVC Agora, diversas fotos, vídeos das pessoas. Vocês têm que cobrar providência, vocês... Não, pera lá. Nosso papel aqui é de ser o meio entre vocês, o meio de comunicação e a Prefeitura. Nós não conseguimos mandar recapiar uma rua, mandar asfaltar. Nós só mostramos para a Prefeitura onde é que está o problema. As imagens que nós iremos acompanhar agora aqui, eu já começo direto lá na rua... Essa aqui é no Parque São Carlos. Essa imagem foi mandada para nós pela Adriana. Olha a situação que está lá, a situação. Isso aí, obrigado. Essa é a situação de São Carlos. Essa aí já é no Jamilville. A Sabi Abib. Said Abib. Olha lá a Quarta Lagoa. Barro. É barro. Carro não passa aí. O vídeo agora... Inclusive, esse vídeo nós recebemos já é a segunda vez que ele é passado aqui. Olha aí. Olha a situação aqui no Jardim Violetas. Olha a correnteza. Tudo isso foi feito ontem, né? Durante as chuvas de ontem. Está vendo? E é claro que nós, como eu disse anteriormente, não temos o poder. Vai lá e asfalta. Vai lá e passa. Pode voltar as fotos para mim, por favor. Pode voltar. Essa aí primeira é no Parque São Carlos. A Adriana que mandou é a Rua Elias Mansur. Rua Elias Mansur, Parque São Carlos. Depois nós vamos para Saíd Abib, lá no Jamilville. Tem alguma diferença? Nenhuma. É barro. Porque são dois bairros aqui de Três Lagos que não receberam a pavimentação asfáltica. E aí é claro que os moradores estão no direito de reclamar. Até porque esse daqui, esse daqui, a pessoa que fez foto paga o IPTU e quer melhorias na porta da sua casa. Já pensou você chegar na porta da sua casa aqui, seu Ricardinho, com a sua motona? Você não entra. Não entra. Ué, o cara não tem moto? Aquela motona vermelha não é dele? Não entra aqui não, ó. Perigoso cair. Agora você imagina, todo dia, nesse período do ano, com essa chuva, a pessoa tem que enfrentar esse transtorno. Vamos lá no vídeo do Jardim de Violetas. Vamos para lá no Jardim de Violetas. Olha a enxurrada. Pode encher a tela. Olha a enxurrada. Bom dia, pessoal. Olha, vamos lá. Segunda vez que eu estou gravando um vídeo para vocês, que vocês conseguem ter mais uma possibilidade para a gente aqui, ó. Cerrou o destorno 1267. A chuva acabou com tudo aqui, ó. Eu tenho nem tempo de sair de casa. Olha a situação que está isso aqui. Esse é o segundo vídeo que eu mando para vocês, para ver se vocês conseguem ver o que conseguem fazer para a gente aí. Eles já agradecem. Pois bem, meu amigo, nós iremos exibir quantas vezes você quiser, nós iremos exibir aqui para ver se a gente consegue levar a melhoria. Para a sua rua, lá para sair de Abib, lá para o Parque São Carlos. Nós emitimos, enviamos, inclusive comunicamos à prefeitura, né? Esses vídeos e ainda não obtivemos uma resposta. Agora, você aí de casa também pode mandar seu vídeo aí, você que está reclamando, direto para o portal da prefeitura. A prefeitura tem esse canal, você pode reclamar lá. Inclusive, vai refortalecer. Manda para a gente, fala assim, inclusive, Israel, já mandei esse vídeo também no portal da prefeitura. Ou seja, é de conhecimento. Porque a prefeitura fala, ah, não, Israel, você está falando aí, a gente não sabia, agora a gente vai lá. Não, já manda para os dois. Manda para o nosso WhatsApp, entendeu? Já manda direto para o nosso WhatsApp, está aí na tela aí. E manda também no portal da prefeitura. E é claro que nós aqui iremos mostrar, iremos cobrar. Iremos entrar em contato com a prefeitura e saber, prefeitura, quando é que vai passar a máquina aí para melhorar essa situação? Como eu disse, passar agora vai piorar. Se passar agora, piora. Mas a gente vai cobrar. Tá certo? TVC na Rua, hoje, foi lá no Jamil Ville, lá no Parque São Carlos e também no Jardim Violetas. Três bairros hoje nós participamos, hein? Tem dia que a gente fica sufoco pedindo imagens, hoje a gente fica fazendo três bairros. Pode mandar você também a sua foto, manda o vídeo, se identifica, sou fulano de tal, moro no bairro tal e este é o meu problema. Participe você também do TVC na Rua, tá bom?